E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Meganick.br 2. Vou falar só Meganick.br 2 é só o nome do canal, mas eu continuo sendo Meganick.br. E mostrando uma fase secreta que eu achei no Angry Birds Star Wars. Eu comecei essa série ontem, né? Como vocês puderam ver no primeiro episódio. Quem não viu vai estar na descrição o vídeo. Mas eu faço assim. Eu jogo todas as fases primeiro, pra depois eu fazer o detonado, né? Como o pessoal diz. Eu tava jogando a fase 31, né? Aqui, ó. Aqui onde eu tô clicando, eu achei um esteróide, né? Que é a mesma coisa que um ovo dourado, só que aqui é esteróide, né? Nem sei se é esteróide aí. Pelo menos no Star Wars era esteróide. Mas, voltando... Caraca. Aí, eu encontrei essa fase bônus. Já vou direto como fazer. Primeiro, você pega esse bird, né? Android, o Android, eu acho. E joga aqui. Ele vai bater aqui. Vai bater aqui. Vai fazer tudo, desmontar. Level foi lado. Mas, é assim que faz a fase. Eu sei que eu tô certo, porque eu já fiz essa fase. Vou jogar o raio. Level foi lado de novo. Nossa. Mas, eu vou fazer do jeito que eu fiz a última vez. Isso aqui, eu não joguei raio nenhum. Do jeito que eu fiz. Ah, agora sim. Agora vai dar certo. E, esse foi o detonado, né? Ou o gameplay. Não sei o nome direito. Mas, eu fiz aí a fase pra vocês verem o que eu achei. Também pra... Eu vou passar o Angry Birds. Aqui, o download vai estar na descrição, pra vocês jogarem. Eu comprei o meu. Tô brincando. Eu craqueei o meu. Mas, é isso, pessoal. Eu queria mostrar essa fase. Eu mostrei. Esse vídeo fica por aqui. Like favorito, porque ajuda muito na divulgação. Valeu.